Olá pessoal, sou Alain Vilar, o professor do IFPB Campo Solidade, que ministra a capacitação para o uso das tecnologias de informação e comunicação. Esta é a última live da capacitação e ela está cheia de informações importantes para você que participa. Nesta live será apresentado sobre o Zoom, como acessar o serviço pela página web do serviço, como baixar e instalar o app Zoom para o sistema operacional Windows e como iniciar, agendar e compartilhar um vídeo chamado. Um dos objetivos desta live é expor como obter e instalar o app Zoom para o sistema operacional Windows. A primeira coisa que eu vou apresentar nesta live sobre o Zoom é como acessar o serviço pela página web do serviço. Para acessar o serviço Zoom é muito simples pela página web do serviço. A primeira coisa que você que assiste e precisa fazer é acessar o site zoom.us pelo seu navegador de internet. O site é zoom.us. Acesse o site zoom.us. A próxima coisa que você precisa fazer é clicar em efetuar login, localizado na parte mais superior direita da página que abriu, quando você acessou o Zoom.us no seu navegador de internet. Clica neste nomezinho aqui, efetuar login. Após você clicar em efetuar login, você vai ser redirecionado para esta página, onde nesta página ele solicita duas informações para você. O seu endereço de e-mail e a senha. Esse é o endereço de e-mail e a senha que foi definida no cadastro da conta no Zoom, que eu como eu apresentei na live anterior. Então você coloca neste campuzinho aqui, destinado ao endereço de e-mail, o seu e-mail da conta, e neste campuzinho senha, a senha que você definiu para a sua conta Zoom, ok? Então digitar no campuzinho aqui, e-mail, o e-mail que eu defini no cadastro da minha conta Zoom na live passada, foi o testefbs2.gmail.com E aqui no campuzinho senha, adiciona a senha que eu defini no cadastro. Logo após você inserir essas informações, você clica nesse botãozinho aqui para o seu nome, efetuar login. Após você que está assistindo realizar esses passos, você acessa a sua conta Zoom a partir da página web do CVS. É fácil, né? Logo após você acessar a sua conta Zoom, acessar essa tecnologia, vocês, é direcionado para essa página aqui, essa página principal, quando, do serviço dessa tecnologia Zoom, que é aberto quando você inicializa a sua conta, ok? Essa página aqui mais principal da tecnologia, eu apresentei em lives anteriores, ok? O menuzinho lateral que eu apresentei, também apresentei esse menuzinho mais na parte superior, e algumas informações na parte mais central, que se adaptam, como vocês perceberam na live anterior, de acordo com a opção do menuzinho, do painel lateral esquerdo da página. Quando você clica em uma dessas opções, essa página mais central, ela se adapta, ok? É fácil, né? Então, acesse no seu navegador de internet, o site zoom.us, insere seu e-mail, insere sua senha, no cadastro, ou clique em efetuar login, você vai acessar fácil, fácil, esta tecnologia Zoom, a partir da página web, ok? Bom, a segunda coisa que eu vou apresentar nesta live sobre o Zoom, é como baixar e instalar o app Zoom para o sistema operacional Windows, ok? A partir desse aplicativo, como eu falei na live anterior, você vai conseguir realizar vídeos chamados de forma bem fácil e rápida, a partir do seu dispositivo, a partir, no caso, que eu vou apresentar o aplicativo para o sistema operacional Windows para o seu dispositivo que possui o sistema operacional Windows instalar. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer para baixar e instalar o app Zoom para o sistema operacional Windows é acessar o site zoom.us no seu navegador de internet. Para você acessar o site, você precisa acessar a opção do menu superior que possui o nome e recurso. Essa é a opçãozinha aqui, ó, do menu localizado na parte superior à direita da página. Coloca o padrão do mouse sobre esse nomezinho recurso. Vai aparecer uma janelazinha com algumas opções e você só precisa clicar na opção que possui o nome e fazer download do Zoom cliente. Após você clicar nessa opção, você vai ser redimensionado para uma página da tecnologia Zoom onde você precisa clicar no botão de nome fazer download da área referenciada por cliente Zoom para reuniões. Essa areazinha aqui, ó, que eu estou com o padrão do mouse sobre ela. Você clica nesse botãozinho aqui, ó, fazer download. Após você clicar em fazer download, vai ser baixado automaticamente um arquivo no seu computador, um arquivo executável do programa, do aplicativo Zoom para o sistema operacional Windows. Aí, logo após, você só precisa executar o arquivo que foi baixado no seu computador. Ok? O arquivo, eu posso mandar o Zoom Installer. Você executa ele. Logo após você executar o arquivo que foi baixado no seu computador, vai aparecer uma janelazinha, ó, que está apresentando que a instalação está sendo realizada. A instalação é realizada rapidamente no seu sistema operacional. Ó, após finalizar a instalação, é aberto, ó, essa janelazinha, como vocês estão percebendo, é a janela do aplicativo Zoom. E com isso, o aplicativo já está instalado no seu sistema operacional Windows. É rápido e fácil, né? Só precisa baixar o arquivo lá no site do Zoom.us, o arquivo da instalação, e executa no seu sistema operacional. Executa ele, ele faz a instalação automaticamente e você não precisa realizar mais nenhum outro passo. Após, quando ele finalizar a instalação, é aberta essa janelazinha, que é a janela do aplicativo Zoom para o sistema operacional Windows. Ok? Como vocês estão percebendo aí no vídeo, como vocês estão percebendo, o aplicativo, a janela do aplicativo, ela está em inglês. Mas se você se adapta mais à interface português, você só precisa clicar no íconezinho do aplicativo Zoom localizado na barra de tarefas. Esse íconezinho aqui, que eu estou com o padrão do mouse sobre ele. Possui um íconezinho na barra de tarefas, que possui um círculo azul com uma imagem de uma câmera mais no seu interior, uma câmera branca. Ok? Então, é só você clicar com o botão esquerdo direito do mouse ou sobre esse ícone. Coloca o padrão do mouse aqui sobre essa opção, Language e escolher a opção Português. Clico com o botão esquerdo do mouse sobre o nome Português e a interface é mudada automaticamente para Português. O textozinho já está todo em Português. Ok? Bom, logo após você mudar esse idioma, vai ficar mais fácil para você visualizar e acompanhar aqui a apresentação da Tecnologia Zoom. Logo após aparecer essa janela e você mudar o idioma, caso você queira, você clica nessa opçãozinha Efetuar Login para você entrar na sua conta Zoom. Ok? A partir do aplicativo. Clique em Efetuar Login. e você aperta essa janelazinha aqui que vocês estão percebendo, solicitando para você o e-mail da sua conta e a senha. Ok? Você insere o e-mail da sua conta do Zoom e a senha nesse campuzinho aqui específico para a senha. Eu vou colocar aqui o e-mail da minha conta. Você coloca o e-mail da sua conta que foi criada, que você criou. e nesse campuzinho insere a sua senha e você coloca a sua senha da conta. Logo após você inserir o e-mail e você inserir a sua senha, você clica em Efetuar Login. Nesse botãozinho aqui que posta o nome Efetuar Login. e vai ser aberto e inicializado o aplicativo Zoom com a sua conta da tecnologia Zoom. Ok? Automaticamente. Insere seu e-mail, insere sua senha, clique em Efetuar Login e é aberto a interface do aplicativo Zoom para o sistema operacional e o Zoom você vai conseguir criar uma reunião, compartilhar reunião, agendar reunião, entre outras funcionalidades que este aplicativo Zoom oferece para você utilizar esta tecnologia Zoom. Ok? Bom, como vocês podem perceber nesta interface aqui do aplicativo Zoom, nesta janelazinha, como vocês podem perceber, possui muitas informações, possui muitos botões. Ok? Possui um menu na parte mais superior da janela, onde neste menu tem algumas opções, tem uma opção nome iniciar, uma com nome conversa, uma com nome reuniões e uma com nome contatos. Quando você clica em uma dessas opções, essa parte aqui mais central desta janela do aplicativo vai se adaptando de acordo com a opção. Você clica em Converse, já fica dessa forma aqui, a parte mais central. Clica em Reunião, já fica dessa outra forma, contatos. Ok? Então, essa parte mais central se adapta de acordo com a opção do menu localizada na parte mais superior aqui, da interface que você clicou. Ok? Analisando aqui a opção iniciar do menu, clique na opção iniciar e a parte mais central fica dessa forma. E como vocês podem perceber, nessa parte mais central eu posto alguns botões. Existe um botãozinho aqui com o nome Nova Reunião, onde quando você clica nesse botãozinho aqui, Nova Reunião, é inicializado automaticamente uma vídeo chamada, uma vídeo chamada para você a partir da tecnologia Zoom. Ok? É inicializado numa reunião. Você clicando nesse botãozinho aqui que passou o nome da Nova Reunião. O outro botãozinho aqui tem o nome Engraçar. Esse botãozinho aqui basicamente ele possibilita você ingressar em uma reunião aberta, que foi aberta pela tecnologia Zoom. Ok? Quando você clica aqui nesse botãozinho com o nome Engraçar, aparece uma janelazinha onde ela solicita para você o ID da reunião. Ok? Ou o link para você acessar a reunião. E embaixo aqui tem um localzinho o campozinho de texto que você utiliza para inserir o seu nome. Ok? Já aqui embaixo tem duas caixinhas de seleção onde uma especifica para não conectar o áudio. Ou seja, se você marcar essa caixinha aqui o seu áudio do seu dispositivo não vai ser conectado quando você acessar a reunião. E nessa segunda caixinha aqui de seleção funcionando desligar meu vídeo ela especifica o que? Especifica que se você deixar marcada essa caixinha aqui o seu vídeo do seu dispositivo não vai estar vai estar desligado assim que você inicializar a reunião entrar nesta reunião ok? Bom você especifica aqui o id o seu nome e clica em ingressar e você vai inicializar vai acessar e ingressar em uma reunião da tecnologia zoom analisando outros botões que possuem aqui nessa parte mais central da interface do aplicativo tem uma opção que possuem o nome agendar essa opção esse botão aqui quando você clica sobre ele você tem a possibilidade de agendar uma reunião nesta tecnologia ok? já esse botão aqui possuem o nome compartilhar tela basicamente você clicando nesse botão você vai conseguir ingressar em uma reunião realizando apenas o compartilhamento da tela do seu dispositivo ok? você quer entrar em uma reunião apenas para apresentar a sua tela do seu dispositivo você clica nessa opção aqui que possui o nome compartilhamento uma janela onde você vai ter que inserir a chave da reunião para você se conectar e compartilhar a sua tela do seu dispositivo ok? bom analisando agora a opção do menu na parte mais superior da interface a opção que possui o nome é reuniões quando você clica nesse botão que possui o nome em reuniões você tem acesso a área do aplicativo Zoom para o sistema operacional Windows que apresenta todas as reuniões que aconteceram ou que vai acontecer na sua conta Zoom ok? clique em reunião e aparece aqui uma área mais central dividida por um painel lateral esquerdo aqui estou com o poder do mapa sobre ele e uma parte aqui mais um painel mais localizado na parte direita ok? da interface tem um painel lateral esquerdo eu posso ver aqui duas opções de cima onde tem o nome próximo e o nome gravado quando você clica em próximo basicamente ele exibe as reuniões que estão para acontecer ok? você clica no nomezinho gravado vai apresentar para você todas as gravações e reuniões que foi realizado a partir da sua conta Zoom ok? no meu caso aqui não tem nenhuma gravação realizada por isso não aparece nada mas caso tenha alguma gravação realizada é apresentada aqui nessa parte mais central bom também nesta interface do aplicativo Zoom para o Zoom para o Zoom na Windows possui um ícone para acesso a opções ok? esse ícone é localizado na parte mais superior direita da interface esse que possui um circulozinho no meu caso está laranja e possui uma letrinha TI que especifica basicamente o e-mail da minha conta ok? isso vai mudar um pouco de e-mail para e-mail e essa corzinha aqui que é laranja pode mudar também ok? mas esse ícone dá acesso quando você clica sobre ele ele dá acesso a algumas opções da sua conta do aplicativo também ok? apresenta para você quando você clica sobre ele aparece uma janela onde essa janela especifica o seu e-mail o nome da sua conta possui acesso a configurações do aplicativo possui também algumas opções aqui para alterar a foto da sua conta ok? verificar atualizações tem uma opção com o nome verificar atualizações onde você clicando sobre esta opção o aplicativo vai realizar uma verificação automática do seu aplicativo para saber se existem atualizações ou não se existem atualizações ele exibe para você as atualizações e instala automaticamente no seu dispositivo ok? tem também a opçãozinha aqui para sair uma opção com o nome sair que basicamente quando você clica nessa opção é fechado o aplicativo ok? é fechado o aplicativo do seu dispositivo ok? bom essas são as partes mais principais desta interface do aplicativo também tem outra um botãozinho que é para dar acesso às configurações do aplicativo ok? você acessando aqui ó a opção do menu que posso iniciar vai aparecer na parte mais superior direita da área central uma imagem de uma engrenagem que se você clicar sobre essa opção aqui ó dar essa imagenzinha de uma engrenagem vai aparecer uma janela apresentando todas as configurações possíveis que você consegue realizar nesta neste aplicativo zoom ok? bom tem um menuzinho aqui ó na parte lateral esquerda da janela que abriu vão ter várias opções ó tem uma opção geral vídeo áudio compartilha tela e entre outras cada opçãozinha dessa dá acesso a várias configurações desse aplicativo zoom por exemplo ó se clicando em geral aparecem essas opções aqui essas configurações que você consegue realizar e como podemos receber ó tem uma opçãozinha aqui ó com a opção iniciar o zoom ou iniciar o windows você deixar marcada essa opçãozinha aqui ó vai o zoom vai ser inicializado automaticamente quando o seu sistema operacional windows for inicializada ok você clicando aqui ó nessa opção do menu vídeos vai aparecer algumas configurações específicas de vídeo do aplicativo clicando em áudio vai aparecer algumas configurações específicas para áudio onde você consegue realizar o teste de áudio aumentar e diminuir o volume do alto-falante do seu dispositivo ok é você clicando aqui ó em bate-papo tem várias configurações de bate-papo ok por exemplo aqui ó tem a opção para ao visualizar a mensagem no windows em seu canal de comunicação no chat vai inicializar com a primeira não lida ou você que está por padrão mas você consegue colocar também iniciar com a mais recente para especificar aí a ordem ok tem várias opções aqui de configurações tem opções de atalhos também ó a opção atalhos no teclado onde ela apresenta aqui ó várias opções de atalhos que este aplicativo disponibiliza para você utilizar de forma mais rápido mais acessível este aplicativo ó tem várias configurações aqui várias configurações possui vários atalhos aqui nessa opção aqui nessa área de configurações do aplicativo ó tem opção um atalho para fechar janela atual interromper o vídeo ativar ou desativar o áudio como vocês podem perceber tem muitos atalhos aqui ok bom visto essas principais partes aqui do aplicativo zoom para o sistema operacional windows agora eu vou apresentar para vocês como inicializar uma videochamada para inicializar uma videochamada é muito simples a partir desta tecnologia zoom ok a partir a inicializar uma videochamada pela página web do serviço a primeira coisa que você precisa fazer é instalar o aplicativo zoom no seu dispositivo ok como eu falei anteriormente então você quer inicializar uma videochamada no seu dispositivo no seu dispositivo você precisa instalar o aplicativo zoom após você instalar o aplicativo zoom você precisa acessar a sua conta zoom ok pelo site zoom.us a partir do seu navegador de internet acessa o site zoom zoom us e acessa a sua conta ok após você acessar a sua conta da zoom você precisa clicar no nome realizar uma reunião localizada na parte mais superior direita da página principal da tecnologia zoom você coloca o ponto de novo sobre realizar uma reunião aqui vai aparecer uma janela com três opções onde são três opções que você consegue inicializar uma reunião no zoom você consegue inicializar uma reunião no zoom com o vídeo desligado ok o vídeo do seu dispositivo desligado você também pode inicializar uma reunião com o vídeo ligado ok o vídeo do seu dispositivo ligado e você também pode inicializar uma reunião apenas compartilhando a tela do seu dispositivo ok então você quer inicializar uma reunião com o vídeo ligado você clica nessa opção com o vídeo ligado você quer inicializar com o vídeo desligado clica nessa opção com o vídeo desligado e você quer inicializar apenas compartilhamento de tela você clica nessa opção com compartilhamento de tela eu vou inicializar com o vídeo ligado então eu vou clicar aqui com o vídeo ligado Vai aparecer uma janelazinha do seu navegador Pedindo para abrir o aplicativo Zoom Que já deve estar instalado no seu dispositivo Você clica nessa opçãozinha aqui Posso o nome abrir Após você clicar no ícone abrir É aberto automaticamente a janela O apresentador da reunião do aplicativo Zoom Nessa janelazinha aqui que acontece a reunião A videoconferência, a videochamada Na tecnologia Zoom utilizando o aplicativo Ok? Bom Após você acessar a reunião Você vai visualizar este apresentador E este apresentador do Zoom Que apresenta a reunião Ele é composto de vários botões E várias configurações que você consegue realizar Ok? A partir dessa janelazinha aqui Ok? A partir dessa interface aqui Podemos perceber várias coisas Existe um botão Para acessar as informações da reunião Ok? Esse botãozinho é este aqui Que eu estou com o poder do mal sobre ele Que possui uma imagem de um círculo Com uma letra I no seu centro Você clica sobre ele Ele aparece um janelazinho Com várias informações sobre a reunião Ele apresenta o identificador da reunião Apresenta a senha da reunião A senhazinha para acessar a reunião Apresenta também um link do convite Para acessar a reunião Que é a partir deste linkzinho aqui Que ele apresenta que você consegue enviar Para outras pessoas E essas outras pessoas que você quer que participe da reunião Abre esse link E já acessam esta reunião Ok? E tem também o identificador aqui Do participante Ok? Isso é algumas informações da reunião A gente também pode perceber Que este apresentador Possui uma parte aqui Mais central Esta parte aqui Mais central E no meu caso aqui tem teste E FPB É a parte onde vai Apresentar A imagem Do participante Ou dos participantes Da reunião No meu caso aqui Está apresentando apenas um teste Porque não tem como Apresentar para você Uma imagem Da câmera do meu dispositivo Para apresentar o vídeo Ok? Porque já está sendo Já utilizado Para realizar Esta live Ok? Mas Caso Você não esteja utilizando A câmera do seu dispositivo A imagem Já é apresentada aqui Nesta parte mais central Ok? Bom Você também consegue visualizar Aqui nesta interface Do apresentador Do aplicativo Zoom Alguns botões aqui embaixo Na parte mais inferior Ok? O primeiro botão Que a gente consegue visualizar Aqui É um botãozinho Para ativar Ou desativar O microfone O microfone Do seu dispositivo Se você clicar aqui Sobre o nome Ativar Ele vai ativar O microfone Se você clicar Nele novamente Vai desativar O microfone Então este botãozinho Aqui Que eu estou com o poder do mouse Sobre ele Ele ativa E desativa O microfone Tem também um botão Localizado ao lado Desse botão Que eu acabei de apresentar Um botão Para iniciar Ou interromper O vídeo Da reunião Ok? O vídeo Do seu dispositivo No meu caso Aqui Está com um tracinho Então ele está desativado Por isso que eu estou apresentando Aqui na parte mais central O vídeo Ok? Da minha câmera Do meu dispositivo Mas você quer ativar Você clica aqui Você quer desativar Clica nele novamente Ele vai Se estiver desativado Vai ativar Se estiver ativado Vai desativar O vídeo Ok? Tem também um botão Para acessar Opções de segurança Desta reunião Ok? O botãozinho é esse É o que eu estou com o poder do mouse Sobre ele Ele possui o nome Segurança Se eu clicar sobre esse botãozinho Vai aparecer uma janela Onde possui algumas opções Aqui Tem a opção Para bloquear a reunião Uma opção É bloquear a reunião Que se você clicar Sobre esse nome Bloquear a reunião A reunião Estará bloqueada Para o acesso De novos participantes Ok? Então você Inicia uma reunião Entrou determinadas pessoas E você não quer mais Que ninguém entre na reunião Você clica nesse botãozinho Aqui Bloquear a reunião E a reunião Irá ser bloqueada Para novos participantes Ok? Tem também Uma opção Aqui Para habilitar A sala de espera Que eu falei Na live anterior Da sala de espera Que esta tecnologia Tem No porquadrão Ela está Habilitada Mas se você quiser Desabilitar Você clica nessa opção Aqui Habilitar a sala de espera Irá Desabilitar Tem também Algumas opções Aqui De compartilhamento de tela No caso Aqui Não está marcada E essa opção Basicamente Ela ativa Compartilhamento de tela No seu dispositivo E desativa Essa opção De compartilhamento de tela No meu caso Aqui Não está ativada Mas se eu quero Compartilhar Eu clico Sobre essa opção Aqui Compartilhar tela Tem também A opção Bate-papo Que basicamente Ela ativa Ou desativa O bate-papo Que existe Nesta tecnologia Que eu falei Na live anterior Tem também A opção Ativar O próprio Som deles Que basicamente Ativa Ou desativa O som Dos participantes Os participantes Terão essa oportunidade De ativar Ou desativar Ok Por padrão Aqui Está ativado Ok Bom Tem também Outro botão Aqui Que é um botão Para Acessar Para visualizar Os participantes Da reunião O botão É esse Eu posso Nome Participantes Quando você Clica Sobre Ele Aparece Para você Um painel Lateral Direito Aqui Na interface Do apresentador Onde É nesse painel Lateral Aqui Que apresenta Todos os Participantes Da reunião No meu caso Aqui Não só tem Apenas Eu participando Então só tem Apenas Uma pessoa Mas caso Exista Mais participantes Na reunião É apresentado Aqui Todos os Participantes Tem também Outro botão Aqui Com o nome Bate-papo Que basicamente Esse botão Bate-papo Ele abre O bate-papo Abre o bate-papo Da reunião Onde É nesse bate-papo Que as pessoas Que estão participando Da reunião Irão conversar Enviar informações Enviar qualquer tipo De informação Seja música Vídeo Áudio Mensagem A partir Do bate-papo E ele apresentou Aqui Quando você Clica no bate-papo Ele aparece Na parte Aqui Mais direita Da interface Do apresentador Tem também A opção Aqui Compartilhar tela Que se você Clicar nesse Nomezinho Compartilhar tela Você vai ter A possibilidade De compartilhar A tela Do seu dispositivo E existe Várias opções De compartilhamento Então você consegue Compartilhar janelas Específicas Do seu dispositivo Que estão abertos Ok E tem também A opçãozinha Aqui Com o nome Gravar Que se você Clicar nessa opçãozinha Aqui Gravar É inicializada Automaticamente A gravação Da reunião Que você está Acessando Que você está Nela Ok Clica no botãozinho Gravar Ele Vai Gravar Automaticamente A reunião Vai aparecer Na parte Mais superior Aqui Da interface Do apresentador Um nomezinho Gravando Especificando Que está Recém realizando A gravação Você quer finalizar Você clica Nesse quadradãozinho Aqui Nesse botãozinho Aqui Eu posso Imagem quadrada E a gravação É finalizada Ok Então você quer gravar Clica nesse botãozinho Gravar Aqui Nessa opçãozinha Que possui o nome Gravar E também tem Um botãozinho Nessa interface Do apresentador Que possui o nome Encerrar Que basicamente Quando você clica Nesse botãozinho Aqui Encerrar Vai aparecer Duas opções Uma aqui É encerrar A reunião Para todos Onde vai finalizar A reunião Que está sendo apresentada E tem a opçãozinha Aqui Sair da reunião Onde apenas Você vai Sair da reunião Ok Então você quer Finalizar a reunião Para todos Os participantes Você clica nessa opçãozinha Aqui Encerrar a reunião Para todos E a reunião Vai ser finalizada Para todos Os participantes Ok É fácil Como Acessar Utilizar Essa interface Do apresentador Do Zoom Da tecnologia Zoom Bom Agora eu vou apresentar Para vocês Como agendar Uma videochamada Ok Que também É muito simples Pelo app Para o sistema Operacional Windows A primeira coisa Que você precisa fazer É abrir o app E para abrir O app Zoom Você só precisa Clicar No botãozinho No ícone Do aplicativo Zoom Localizado na barra De tarefas Ok Clica nesse Icone Do Zoom Localizado Na barra de tarefas O aplicativo Vai ser aberto Ok Logo após O aplicativo ser aberto Você vai ter que Inicializar A sua conta No aplicativo Caso você não tenha Inicializado a conta Previamente Ok Você inicializa a conta Após você Acessar A sua conta No aplicativo Zoom Você vai ser Redimensionado Para essa janela Aqui Ok Após você Redimensionar Para essa janela A próxima coisa Que você precisa fazer É clicar no nome Agendar Esse botãozinho Aqui O seu nome Agendar Para você realizar O agendamento De uma reunião Que você pode Agendar Para ser realizado Amanhã Depois de amanhã Com 24 horas Com um mês Você que decide Vai ser realizado Um agendamento Você clica Nessa opção Aqui Com o nome Agendar E vai ser Apresentado Uma janela Onde Nessa janela Possui Algumas configurações Que você precisa Fazer Para agendar A reunião Ok Bom Após aparecer Essa janela Você precisa Definir O tópico Da reunião Ele já define Aqui Um tópico Tem também Você consegue Configurar O início Da reunião Que aqui No meu caso Ele está aqui Para quinta-feira De junho 2 de julho De 2020 Ok Você pode mudar Clicando Nessa setozinha Aqui E definir A data Que você quer Para a reunião Logo ao lado Tem a Você consegue Configurar A hora Da reunião Ok No caso Aqui está 20 horas Você consegue Definir A hora Que você Quer Aqui Tem também A configuração Que você precisa Definir Também A duração Da reunião No caso Aqui Ele está A duração Vai ser 0 horas E 30 minutos Ok Você quer Uma reunião Com uma hora Você coloca Nesse campo Aqui Uma hora Você quer Uma hora E 15 minutos Especifica Aqui nos minutos Aqui 15 minutos E vai ser Uma hora E 15 minutos Você configura Aqui o tempo Que você quer Já Na parte Mais embaixo Aqui Da janela Tem a opção Para você Configurar A senha Por padrão Ele colocou A senha A senha padrão Na minha conta Que é 2dbm9itro Mas você pode Definir A senha Que você quer Para Essa senha Especifica O que? Uma senha Para que Os participantes Acesse A reunião Ok Todo participante Para a reunião Para ele Definir Essa senha Para acessar Você pode Definir A senha Que você Quer Também Como você Definir Aqui A configuração De vídeo Do Dono Da reunião Do proprietário Da reunião Que é o Anfitrião No caso Aqui está Desligado Mas você Quiser Colocar Você pode Deixar ligado Para assim Que Inicializar A reunião O anfitrião O vídeo De inicializar Automaticamente E tem também O vídeo Dos participantes No caso Aqui Está Desligado Mas você Quer que Inicialize Sempre Ligado Você coloca Aqui A opção Com o nome Ligado E todos Os participantes Que inicializar A reunião Vai Inicializar Com o vídeo Ligado Ok Tem também A opção Do calendário Que especifica Que a reunião Vai ser Agendada Por alguma Tecnologia No caso Aqui Ele está Especificando Que vai ser Agendada No calendário Outlook Caso você Utilize Esse serviço Tem também A opção Para utilizar O Google Agenda Se você Utiliza Esse serviço Você clica Em Google Agenda E se você Utiliza Outros Calendários Você clica Aqui Em Outros Calendários Ok Bom Especificando Essas configurações O tópico O início A duração Da reunião A senha Especificar Se o vídeo Vai estar Ligado Ou desligado Para você Que é a dona Da reunião E pelos Participantes Você define Aqui E também A opção Do calendário Após você Fazer Essas configurações Você clica No botão Aqui Posta O nome Agendal Localizado Na parte Mais Agendar Nesse botão Aqui Agendar Vai ser Realizado O agendamento Automaticamente Da reunião Ok Quando você Clica Agendar Ele já Realiza O agendamento E ele Mostra Um Convite Que esse Convite Basicamente Contém Informações De como Acessar A reunião Ok Esse convite Você envia Para os demais Participantes Para Agendar Para Participar Da reunião Ok Você envia Essas informações Para O determinado Participante Que você Quer que Participe Da reunião Ok Mas Feito isso A reunião Já está Agendada Ok É fácil Não é Como Agendar Uma reunião A partir Dessa tecnologia Zoom Bom Agora eu vou Apresentar Para vocês Como compartilhar Um vídeo Chamada Agendada Ok Você Agenda Uma reunião Como eu apresentei Anteriormente E você Quer compartilhar Essa Reunião Com demais Participantes Para essas Outras Pessoas Conseguirem Participar Da reunião A primeira Coisa Que você Fez De prazer Se você Quer Compartilhar A Vídeo Chamadas Agendada A partir Do aplicativo Do sistema Operacional Windows A primeira Que você Precisa Fazer Para Compartilhar Uma Vídeo Chamada Agendada É Agendar Uma Vídeo Chamada Ok Então Primeiro Você Agenda Como eu Apresentei Anteriormente Após Você Agendar Essa Vídeo Chamada A próxima Cosa Que você Precisa Fazer É Acessar A Opção Do menu De nome Reuniões Ok Na Interface Aqui Do aplicativo Do Zoom Para o sistema Operacional Windows A opção Que possui Uma Reuniões Localizada Na Parte Mais Superior Da Interface Clica Em Reuniões E Quando Você Clica Em Reuniões No Painel Lateral Esquerdo Vai Aparecer Todas As Reuniões Agendadas Que Você Agendou No Aplicativo Zoom No Caso Aqui Tem Duas Reuniões Agendadas Ok Aqui Eu Acabei De Agendar Anteriormente Uns Minutinhos Atrás Está Aqui Teste E FB Reunião Zoom Que Eu Agendei Para 8 Hores E Definei 1 Hora 15 De Reunião Então Ela Vai Ser De 8 Hora 9 15 Ok Após Você Clicar Em Reuniões Você Precisa Acessar As Opções Do Menu De Nome Reuniões Ok Acessar As Opções Aqui E Lá Após Você Tem Que Acessar Os Detalhes Detalhes Da Reunião Clicando Sobre O Nome Da Reunião Que Você Agendou No meu Caso Aqui Eu Tenho Duas Reuniões Já Tem Uma Com Minha Reunião Teste E Tem Uma Com Nome Teste FPB Reunião Zoom Ok Se Você Quer No Meu Caso Aqui Eu Quero Compartilhar A Reunião Teste FB Reunião Zoom Então Clica Aqui Sobre O Nome Da Reunião Quando Você Clica Sobre O Nome Da Reunião Logo Após Você Precisa Clicar Apenas Em Copiar Convite Quando Você Clica Aqui Em Copiar Convite É Realizado Uma Copia Do Convite Onde Este Convite Basicamente Possui Várias Informações Especificando Como Participe Da Sua Reunião Precise Para Acessar A Reunião Vai Possuir O Link De Acesso Também Vai Possuir O Identificador Da Reunião E A Senha Para Que Este Participante Consiga Acessar A Reunião Ok É A Partir Da Tecnologia Zoom Ok Bom Após Você Clicar Neste Botão Com Copiar Convite Vai Ser Copiado Para A A De Transfer Do Dispositivo E Você Só Precisa Enviar Essas Informações Para Outra Os Participantes Que Você Quero Que Participem Da Reunião Você Pode Enviar Essa Informação Pelo Whatsapp Pelo Facebook Por E-mail Qualquer E-mail De Comunicação Que Você Tenha Com Os Participantes Que Você Quero Que Participem A Reunião Você Clica Em Copiar Convite E Essa Informação É Copiada Para A No Se Qualquer Área Que Você Quer Com Por Exemplo Whatsapp E Enviar Essa Mensagem Para Os Participantes Que Você Quer Que Participem Da Sua Reunião Ok É Fácil Né É Muito Fácil Como A Tecnologia Zoom A Partir Da Página Web Do Serviço É Muito Fácil Como Inicializar Uma Reunião E Como Agendar E Como Compartilhar Uma Reunião A Partir Desta Tecnologia Zoom Fácil Né Bom Galera Sobre O Zoom Eu Falei Como A A A A A A Página Web Do Serviço Falei Também Como Baixar E Instalar O A 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 Windows, e também falei como iniciar, agendar e compartilhar um vídeo de chamada nesta tecnologia. A galera que está participando tem alguma dúvida, pode perguntar no chat que eu irei responder. A galera que está participando tem alguma dúvida. Como a galera que está participando não tem dúvidas. Bom galera, esta capacitação termina aqui. Espero que você que participa tenha adquirido muito conhecimento sobre tecnologias de informação e comunicação. Foi um prazer enorme dar esta capacitação, que apresentou várias tecnologias que são bastante utilizadas no mercado, e que já ajudaram e que ajudam pessoas em todo o mundo. E lembrando mais uma vez, quem tiver dúvidas sobre o que eu expliquei na live, inserir comentários no vídeo da live. Responderei os comentários o mais rápido possível e da melhor forma possível. Ok? Obrigado pessoal pela participação e tchau, tchau.